Olá, meu nome é Duarte e estou aqui para te explicar o que é uma biblioteca Google e também para te dar um exemplo de uma super biblioteca que criei. Ora bem, a biblioteca Google é constituída, por exemplo, pelo YouTube Premium. O que é que constitui este produto? Podes ter o YouTube Music, podes descarregar a aplicação YTM Music na Play Store e também o YouTube Premium, a parte de vídeos, que podes ver vídeos de formação, música, receitas, etc. sempre sem ser interrompido com anúncios. Portanto, o YouTube Premium é constituído pela parte musical e pela parte de vídeos. Este é um dos produtos que podes incluir numa biblioteca de família da Google. Outra coisa, por exemplo, se fores à Play Store, tens várias aplicações e tens lá um Play Pass que dá acesso a meio milhar de aplicações. São aplicações Premium, portanto, são aplicações de Call Dead e aplicações que pagas, que normalmente se paga 1, 2, 3, 10, 20 euros, mas se tiveres o Pass, podes utilizá-las sem pagar mais nada. Este Pass custa 20 e tal euros por ano, eram 29, neste momento acho que está mais barato e podes utilizar todas as aplicações que quiseres, normalmente jogos e outro tipo de utilitários. Portanto, tens então o YouTube Premium, tens o Pass, é outro produto que podes ter na biblioteca de família, podes ter até 6 membros. Portanto, tens uma família em casa, à volta de 6 membros, podes meter todos estes membros dentro da biblioteca. Se fores à aplicação da Play Store, do lado direito em cima vais ter um simbolozinho com o teu perfil e se carregares aí, vais ter acesso ao menu onde vai ter ali biblioteca. Se carregares nesse item, vais ter acesso a mais funções e também a parte de definições, logo abaixo de biblioteca tens de definições, onde podes aceder, por exemplo, a gerir os membros, ver os produtos, etc, outras coisas. Então, vais ter acesso aqui ao YouTube Premium, o Play Pass, depois tens a parte de livros, podes descarregar a aplicação Play Livros e no menu em baixo vais ter acesso, então, novamente, a parte de biblioteca e vais ter acesso a uma certa... podes organizar os livros por prateleiras e podes também partilhar todos estes conteúdos com a família, com os membros da família. Enquanto os membros pertencerem à biblioteca, àquela biblioteca de família, têm acesso a todos os produtos e todos os membros podem adicionar coisas e partilhar produtos uns com os outros. Normalmente, também podemos adicionar um cartão de crédito à família e todos podem utilizar esse cartão. Outro produto é, por exemplo, da Google TV, a parte dos filmes, podes adicionar filmes e ter acesso aos vários filmes, podes, se alugar, podes partilhar com os outros membros. Normalmente, só uma que pode estar a controlar, a ver ao mesmo tempo e a controlar, mas depois, 24, 48 horas, se for de alugar, os outros membros podem ver, ou se for comprado, todos podem ver o filme futuramente. A Google TV permite também ver séries, algumas grátis, outras pagas, comprar filmes, como já te disse, e então podes ter estes filmes adicionados à biblioteca. Eu já comprei duas, por exemplo, comprei o Ratatouille, que foi uma comédia bastante interessante, e podes, então, partilhar estes produtos. Portanto, tens acesso ao YouTube Premium, com música e vídeo, o play pass dos jogos, as aplicações que compras, tudo o que há aplicações pagas, os membros podem partilhar entre eles. Portanto, se não quiseres mostrar um filme, uma aplicação, um livro, tens lá um ícone, quando entras na aplicação e podes desmarcar ou marcar e adicionas ou retiras da biblioteca. Portanto, livros, filmes, aplicações, o play pass dos jogos. Portanto, tens aqui vários produtos que podes construir uma biblioteca bastante interessante. Eu, por acaso, já criei a minha, tenho há 3 ou 4 anos, criei-me uma biblioteca de família, e vou-te deixar aqui em baixo o link, então podes ver. É uma biblioteca já bastante interessante, a que chamei o Biblioteca Multimédia Premium The Mail. The Mail vem do meu nome, Duarte Molay. Acho que ficou um produto bastante interessante, até por acaso neste momento tenho uma vaga para preencher. e isto faz-se na aplicação na Play Store, vais lá e adicionas um membro. Tens também um calendário de família, onde podem gerir os eventos familiares, e todas as pessoas recebem no seu calendário aquele evento, por exemplo, de família, uma... qualquer coisa, uma festa, etc. E tens ainda mais um produto, que é o espaço na nuvem. O espaço na nuvem pode ser bastante interessante, por exemplo, normalmente temos 15 GB, por exemplo, que podes utilizar no e-mail, nas fotos do Google. e com este Play Store, podes comprar o... podes ir ao Play Store e comprar mais espaço na nuvem. Compras, por exemplo, por 19 euros, se não estou a erro, 100 GB, ou 29 euros, 200 GB. Este espaço vai-te aparecer no... por exemplo, quando entras numa mail vai-te dizer que tens os 200 GB, mas é a dividir pela família. Portanto, acho que é bastante interessante ter todos estes produtos. Eu criei e tenho uma biblioteca a funcionar já bastante interessante. Então, se quiseres ver mais sobre aquilo que criei, os produtos que estão lá, etc. Convido-te então a ir ao link e espero que gostes. Espero que tenha também te ajudado a desvendar um bocadinho sobre o que é este tipo de biblioteca, o que é que são estes produtos, de qualquer das formas. Acho bastante interessante e algo bastante útil criado pela Google. . . . . .